É chegada a hora, meus amores! Eles já estão no Clube Alvorada! É um, é dois, é três! Bruno de André é o homem mais meigo, bem dotado, potente de toda a face da terra. Nossa, tá empinadinho. Como é que eu tô, pai? Você está desde um brand. Você não vai me apresentar amiguinha? Essa é a Tietê. O pai perguntou de você. Ai, não me estraga o dia. Acho que arrumei o serviço. Mas não é aquilo. Claro que não. Ô Regina, vou meter a mão na cara dessa vaca, hein? Então vem! Let's go, people! Ao homem mais tesudo do Brasil! Como tem que chegar no trampo aí? Te interessa. Tudo que é seu me interessa. Viva, Silmar! Eu tô sadudo! Você é a única coisa que me sobrou nessa vida. Cadê seu pai, moço? Vocês fizeram ele viver que nem um rato, se escondendo de tudo. Você conhece o tal de doutor Vargas? Esse é o meu poder. Você está desconfiado em que eu faço o programa? Se meu cliente estivesse atrás de uma prostituta, ele ia logo escolher uma proletária com as unhas que você tem, meu bem. Me leva agora! Me leva! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto